Essa equação aqui, ela é solução dessa equação, isto é, assim, daí, Φ é solução da equação diferencial linear homogênea, que é a equação diferencial linear homogênea, que é a equação, f2 linha de x mais f de x igual a zero, com satisfazer as seguintes condições iniciais, quem é Φ de zero, hein, quem é Φ de zero? Se você olhar para cá, olha aqui, quem é Φ de zero? Se você substituir zero aqui, todas as parcelas são zero, então quem é Φ de zero? É zero. E quem é Φ de zero? Quem é Φ de zero? Φ de zero está aqui. Quando você substitui, só sobra a primeira parcela, que é quem? Menos 1 elevado a zero, sobre zero fatorial, está certo? Que dá 1, então dá 1. Agora, pelo teorema de existência e unicidade, essa equação só tem uma solução satisfazer nessa condição, que é a função seno. A função seno satisfaz essa equação. Derivada segunda do seno, menos o cosseno, menos o seno, mais o seno, dá zero. E a função Φ é a solução dessa equação, satisfazendo as mesmas condições. Portanto, pelo teorema de existência e unicidade para equações diferenciais, Φ de x tem que ser quem? Tem que ser o seno de x, qualquer que seja o x real. Ou seja, ou seja, Φ de x tem que ser o seno de x, é quem? É essa fórmula aqui. Quem é? O seno de x é isso aqui. É a somatória de n igual a zero a mais infinito. É a somatória de n igual a zero a mais infinito. De quem? De menos 1 elevado a n, sobre 2n mais 1, fatorial, vezes x elevado a 2n mais 1. Qualquer que seja o x real. Então, repare, eu mostrei que Φ satisfaz essa equação e Φ satisfaz essas duas condições iniciais. Mas seno é a solução dessa equação, satisfazendo as mesmas condições. Então, pelo teorema de existência e unicidade, Φ tem que ser o seno. E mais, se o seno é isso aqui, se o seno é isso aqui, a derivada do seno é isso. E é o cosseno. Mas quem é a derivada do seno? É o cosseno. Então, o cosseno tem que ser dado por esta somatória. Deste modo, quem é o cosseno de x? Não sei se calcular se o seno é igual a seno. O quê? Vai. Se você for por outro caminho, achar a solução geral, a solução geral é a seno mais b cosseno. Aí você usa as condições iniciais, acha que a solução tem que ser o seno. Vai pela condição inicial aqui. Então, deste modo, deste modo, você tem que o cosseno de x, quem é? É a derivada da Φ. Que a Φ é o seno. Então, e a derivada da Φ, quem é? Daqui, é isso aqui. Então, essa soma somatória de n igual a zero, a mais infinito. De quem? De menos 1 elevado a n. Sobre o quê? 2n fatorial. Vezes x elevado a 2n. Isso aqui é o cosseno para todo x real. Então, está aí seno e cosseno dada como séries de potência. Tinha que ser isso. Só que eu não sabia se dava. Se desse, tinha que ser dessa forma. Entendido? Agora. Agora. Falar nisso, negócio de para o ímpar. Tá? Você já sabe. Já tem mostrado. Você já sabe o seguinte. Dado x real, já que você falou em para o ímpar, dado x real, quem é elevado a x? Quem é? É a somatória de n igual a zero, a mais infinito, de x elevado a n, sobre n fatorial. Isso eu demonstrei na aula final da aula passada. Que é o quê? Que é quem? Quem é isso aqui? Quem é? 1 mais x, mais x2, mais x2, mais x2, mais x2, mais x2 sobre 2, fatorial de 2 a 2, mais x3 sobre 3, fatorial, mais o quê? x4 sobre 4, fatorial, mais x, né? Somando tudo. E, assim, quem é elevado a menos x? É a somatória de n igual a zero a mais infinito de menos x elevado a n sobre n fatorial. Vai dar o quê, hein? O quê que vai dar o quê? Isso aqui vai dar o que, hein? Vai ficar como? Vai ficar 1 1 Menos x Né? x2 sobre 2 Que é quadrado, né? Menos x3 sobre 3 Porque o cubo de menos x É menos o cubo de x E a quarta potência de menos x É a quarta potência de x Mais x4 sobre 4 Né? Menos x5 sobre 5 fatorial Pontinho, pontinho, pontinho Tá? Botar assim Pontinho, pontinho, pontinho Você já sabe Você já sabe qual é o sinal Tá? Então, se você vai pelas somas parciais Daí Você tem o seguinte Quem é E mais x Mais e elevado a menos x? Quem é? 1 Quem é? E elevado a x Mais e elevado a menos x? Vai fazer a conta Vai ficar o que, ó? 2 Né? 2 Mais quem? Mais 2 x2 sobre 2 x4 sobre 4 fatorial Mais o que? 2 É x6 sobre 6 fatorial Tá certo? Mais Você tem isso E Quem é elevado a x? Menos e elevado a menos x? Vai Via somas parciais Isso aqui é via somas parciais Você vê que dá isso Não é porque Se duas séries convergem Né? A série Obtida pelas somas das sequências Também converge E vai dar isso aí Vai ser coisa É Então quem é? Quando você faz a diferença Quando você faz a diferença Quem é? Vai dar o que? Vai dar o que, ó Hã? 1 Menos 2x, né? Tá certo? Vai dar Menos 2x Não é isso? Cadê? Desculpe Vai dar Que menos 2x? A diferença dá quanto? Dá 2x, né? Dá 2x Mais 2x3 sobre 3 2x3 sobre 3 Fatorial Mais o que? 2x5 sobre 5 Fatorial Mais o que? 2x7 sobre 7 Fatorial Mais e continua Portanto 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 Se uma série converge Dividindo por uma constante positiva A sua sequência geradora A série resultante converge Então você vai ter o seguinte Quem é o cosseno hiperbólico de x? É essa série dividida por 2 Ou seja É 1 Mais x2 Sobre 2 Fatorial Mais o que? x4 sobre 4 Fatorial Mais x6 sobre 6 Fatorial Mais Ou seja É A série de potências Somatórias De n igual a 0 A mais infinito De x elevado a 2n Sobre 2n Fatorial Sim Parênteses, tá? Tá Ah, outra coisa Ah, sim Botei Botei parênteses Tem que ter o parênteses, viu? Porque uma coisa é 2n Fatorial Isso aqui é o fatorial Do dobro de n Outra coisa é isso, né? Aqui é o dobro Do fatorial de n, tá? Cuidado, tá? Se eu não botei em algum lugar Esse parênteses Tá errado Eu acho que eu botei Porque tá aí, né? Então pronto Tem que estar Tá certo? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó, tá Tem que estar, viu? I I Tá certo? I Quem é o seno hiperbólico em x? Tá? É x, né? Mais x3 sobre 3 fatorial Mais x5 sobre 5 fatorial É dividir por 2 Dividir por 2 É o seno hiperbólico Que é dividir a série por 2 Mais x7 sobre 7 fatorial Mais, que é o que? Somatória De n igual a quê? A zero A mais infinito De x elevado a 2n mais 1 Sobre quem? 2n mais 1 Fatorial Isso vale, ó Qualquer que seja o x real Qualquer que seja o x real O cosseno hiperbólico é essa série O seno hiperbólico é essa Tá? O seno é essa O cosseno é essa O seno é essa E outra coisa, ó O teorema de Taylor Ele te dá um controle do erro Tá? Porque é importante você ter um controle do erro É... Teorema de Taylor Eu vou botar o enunciado aqui Demonstrado no cálculo 1 Apesar de eu repetir a demonstração Nas notas Tá? Nas notas 1 Tá? Teorema Teorema de Taylor, né? Só relembrando aqui, ó Tá? O teorema de Taylor Assim a frequência Poxa Já Tá? Quanto tempo aí, hein? Quanto tempo? 14 Então deixa eu... Teorema Sejam Teorema de Taylor, viu? Sejam A e B reais Com A Menor do que B E F E F Uma Função Tá? Se F F Uma função F Uma função E N Um número Natural E N Um número Natural Teorema de Taylor Deixa eu trocar aqui Porque já tá acabando Teorema de Taylor Teorema de Taylor Tem mostrado na... Foi a última aula, foi? Foi, né? Teorema de Taylor Tá? Se E F É De classe C N No intervalo Fechado a B Isto é F Tem todas as derivadas Até a ordem N No intervalo Fechado a B E a N Ézima derivada É contínua No intervalo Fechado a B E F É N E mais uma vez Diferenciava Diferenciava No intervalo Aberto a B Então Então Tá bom? Então Existe Um C No intervalo Aberto a B Tal que Tal que Tal que O F de B É O F de A Mais F linha de A Vezes B menos A Mais F duas linhas de A Sob 2 fatorial Vezes B menos A ao quadrado Mais Mais Pontinho Pontinho Mais A Vai até A N Esma derivada De F Em A Sob N Fatorial N Esma derivada De F Em A Sob N Fatorial Vezes B Menos A Leavada A N Mais Derivada N Mais 1 De F Em C Sob N Fatorial Vezes B Menos A Sob N Mais 1 Fatorial Vezes B Menos A Leavada A N Mais 1 Olha O Teorema de Taylor É uma Generalização Do Teorema Do Valor Médio Isto é O Teorema Do Valor Médio É O Teorema De Taylor Quando N É 0 E isso Eu frisei Bem lá Tá certo Se você analisar Quando N É 0 O Teorema Do Valor Médio É o Porque vai ficar Se o N É 0 O que é que o Teorema De Taylor Diz Como é que fica A hipótese Se o N É 0 F É de classe C 0 Em Intervalo Fechado Ou seja F é contínuo No fechado E é Diferenciável No aberto Então existe C no aberto Tal que F de B É F de A Mais F Linha de C Vezes B Menos A Tá Então o Teorema De Taylor Por que que o Teorema De Taylor É interessante Aqui Vamos ver Ó Vamos ver Qual é A aproximação Ó Suponha 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 que eu Que eu É É Aproxime o seno Tá Ó Aproxime o seno Eu pego o seno Outra coisa O Teorema O Teorema de Taylor Ele vale Se você ver a demonstração Vale também Quando O O O A é maior Do que o B Aí ele fica assim Se F é de classe C1 Em que Em B A Fechado É de classe C1 Não É de classe Cn Em B A fechado E é N Vezes diferenciável Aonde Em B A aberto Então vale também Ou seja Vale se o B Tá do lado Ou tá do outro Em relação ao A Tá bom Então você Faça o seguinte Coisa Pegue X diferente de 0 Tá Pegue X diferente de 0 Então Seguinte coisa Aplicando o Teorema de Taylor Né 20 minutos Encerra Começa Tchau